NÃO PRECISO DE NINGUÉM Não preciso de ninguém pra me bancar Não preciso de ninguém pra me, pra me dizer A pessoa que eu quero ser ou que eu vou fazer Pois eu odeio quando tentam, tentam me controlar Tentam me dizer quem devo ser Pois eu trabalho o dia inteiro para pagar As coisas que eu consumo eu tenho como bancar Não me venha com essa conversa que eu preciso de você Pra me realizar e ser feliz Não, não venha me dizer Que você é meu amigo, que se importa comigo Não venha me dizer Se você não entendeu, então vou repetir NÃO PRECISO DE NINGUÉM Pra me dizer que eu não sei o que eu vou fazer Não preciso de você De que eu não preciso de ninguém, então não de ninguém De que eu não preciso de ninguém pra me bancar Não preciso de ninguém pra me, pra me dizer A pessoa que eu quero ser ou que eu vou fazer Pois eu odeio quando tentam, tentam me controlar Tentam me dizer quem devo ser Pois eu trabalho o dia inteiro para pagar As coisas que eu consumo eu tenho como bancar Não me venha com essa conversa que eu preciso de você Pra me realizar e ser feliz Não, não venha me dizer Não, não venha me dizer Que você é meu amigo, que se importa comigo Não venha me dizer Não venha me dizer Se você não entendeu, então vou repetir NÃO PRECISO DE NINGUÉM Pra me dizer que eu devo ser o que eu vou fazer Não preciso de você Eu não preciso de ninguém, então não de ninguém Pra me bancar Meus pais querendo me controlar Meus irmãos querendo me controlar Meus sinhos querendo me controlar Aonde isso vai parar? E todo dia eles começam a ligar Aonde você está? Eu digo então, haha Eu pago as minhas compras Não tenho que te avisar Aonde eu estou, aonde eu vou ficar O mundo mete o bebelho Querendo saber mais, mais da minha vida Agora não dá Não preciso de ninguém Não venha me dizer Que eu devo ser o que eu vou fazer Eu preciso de você De quem eu não preciso de ninguém, então não de ninguém De quem eu não preciso de ninguém, então não de ninguém De ninguém De ninguém Eu não preciso de ninguém, então não de ninguém De ninguém De ninguém Eu não preciso de ninguém pra me bancar Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Eu te vejo aproximar Não consigo evitar Eu não consigo respirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Respira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Respira Oh, 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 oh Oh, oh, oh Respira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Respira Toco todo o ar se te vejo chegar Controlo minha respiração Mas não adianta não Pois quando você chega, baby, é só emoção Eu digo não ao coração Mas não adianta não Eu me perco pela luz do seu olhar Não tenho escolhas Eu tento, mas não sei o que falar Mas se me olhar Posso até me apaixonar Yeah Eu consigo disfarçar Yeah Você faz de mim, baby, o que bem quiser Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Eu te vejo aproximar Eu te vejo aproximar Não consigo evitar Eu não consigo respirar Perco todo o ar se te vejo chegar Controlo minha respiração Mas não adianta não Pois quando você chega, baby, é só emoção Eu digo não ao coração Eu digo não ao coração Mas não adianta não Eu me perco pela luz do seu olhar Não tenho escolhas Eu tento, mas não sei o que falar Mas se me olhar Posso até me apaixonar Yeah Eu consigo disfarçar Yeah Você faz de mim, baby, o que bem quiser Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Eu te vejo aproximar Não consigo evitar Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Inspira Respira 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 Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Eu te vejo aproximado Eu vou só no erro do par Eu não consigo respirar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL